Nos chega a informação que um certo partido diz estar disposto a dialogar com o candidato eleito pelo povo. Qualquer conversa que Venácio avançar com um partido que diz estar disposto a dialogar é de saber que Venácio representa o povo. E nós na qualidade de povo não negociamos com terroristas, não dialogamos com terroristas, não dialogamos com aqueles que foram contrair dívidas, se distribuíram dinheiro e mandaram a fatura para nós, pobre povo, pagar essa dívida. Não negociamos nada, não dialogamos nada com aqueles que aterrorizam os empresários, sequestram os empresários neste país e os empresários se cansam, levam o que é deles e acabam desaparecendo deste país, deixando pais e pais de família. Sem emprego e com fome, crianças desses pais avaguearem nas ruas porque já não há mais emprego, porque um certo grupo de terroristas sequestrou esses empresários. Não negociamos com terroristas, isso que fique claro, o poder tem que ser aquele que o povo legitimou, o povo legitimou o poder ao Venácio Molhani. Nós na qualidade de povo não devemos cessar das manifestações até que a mensagem chegue à comunidade internacional e a comunidade internacional também comece a pressionar com que este governo terrorista entregue o poder a quem realmente o povo legitimou. Não há nenhuma negociação, não há nenhuma negociação a ser feita neste país, temos que continuar com as manifestações que são pacíficas neste país. O povo não arremessa pedras, o povo não arremessa pedras, não arremessa nenhum objeto, o povo não faz absolutamente nada de mal contra a polícia. A polícia, pelo contrário, vai até onde o povo está, começa a atirar gás lacrimogêneo, começa a atirar com balas verdadeiras. Tudo para aterrorizar ainda mais este povo que já está aterrorizado. Não negociamos nada com terroristas. A única coisa que este povo quer e exige é que o poder seja devolvido a quem realmente o povo eligiu.